Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo de Matheus Land, ou Pitoco Gamer Ah mano, vocês botam no comentário, vocês não botam nada no comentário Deve me chamar de Pitoco Gamer ou de Matheus Land Eu vou botar Pitoco Gamer agora, porque eu acho mais legal Depois eu queria que o meu nome faça o Nosso canal dele é meu, o canal dele é meu Inscreva-se no canal, por favor A gente tá quase chegando uns 8 ou 9 inscritos Não sei, dá like, pra ajudar E vamos lá né É a primeira partida, então galera vai bugar Vai bugar Vai bugar muito É a primeira partida de hoje, vai bugar muito galera É muito grande É top 10 né galera, é sempre top 10 Não precisa matar nenhum, é só top 10 Tem que pelo menos top 10 Top 10 é 10 barra 10 Porque a gente tem que ganhar pelo menos ou ficar em top 10 Mas com esse bug né galera, como é que vai conseguir ganhar? Os cara dançando Parece duplo E eu vou te esperar Não Eu tô gravando no canal, se filho da mãe Cara, não deu muito certo E esse cara me esmogou Eu não quis jogar mais um Eu achei que quando eu ia ser o meu amigo Eu tenho um sessinho, eu levo pelo amor de Deus, tá louco. Música que eu amo, te levo comigo, e eu vou. Qual é a sua música? Essa música é a melhor de todas, são as músicas dos mundos, dos mundos, todos. Eu levo de manhã porque eu quis, mas eu levo de manhã. Depois eu subi na minha prima, minha mãe vai sair. E aí, eu levo de manhã, eu posso subir na minha prima já. Eu levo de manhã, quando o meu celular começa a mostrar. Eu vou te esperar, vai te acabar. Ela tá aprendendo a caminhar, ela ensina ela a caminhar. Você pega assim, no bracinho dela, dá a mão pra ela. Vai até a casa da minha mãe. É que vocês não sabem mais. É, aqui é a minha casa, no quarteirão. Depois é a casa da minha avó, no mesmo quarteirão. Não, no mesmo, no mesmo terreno. Depois é a casa da minha avó. Depois a minha casa da minha avó é grande, ela vai pra baixo. Daí separa a casa da minha avó, tem a casa da minha dina. Daí tem o porão que meu vizinho aluga o porão. Eu vou te esperar, vou te carcavar. Eu vou tentar cair de lá de novo, porque lá é o meu lugar preferido. Você já sabe. Porque lá tem marute, lá eu sei marutear, tem baú, tem que ter cada coisa. Até lá eu sei. Até aqueles, aqueles vermelhos eu sei. E galera, o pai é bonito. Meu Deus. Tá louco. Mané. As vezes que eu caí aqui foi muito. Mas eu nunca. Foi poucas vezes que eu encontrei arma lá em cima. Lá em cima. Que é muito difícil, eu acho. É fácil, mas... Ah, isso mesmo. Uma M4 ao menos. Uma M. Uma M pra cidade. Não. Ah, mas nem uma pump. Não precisa nem de uma M. Uma M4, podia só uma pump que já tava bom. Uma M4. 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 Não, nem nada. Porque vem isso. Eu fiquei que mesmo, se na porta do avião. Pelo amor de Deus. Ah! Tu viu galera? O cara tá me esperando. O cara tá me esperando. Mano. O cara é filho da mãe. Olha o cara. Não. O cara é hack. 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 Água mineral. Coisa boa. Você perde peso, mas o pai não precisa perder. Tô magrinho. Tô magrão. Que nem o seu João. Seu Madruga. Seu barriga. É a mesma coisa. Meu amor de Deus. Dá um real pra você. E você não tô na live. Seis minutos de live. Não durou nenhum minuto de partida. Mano. Ah, tá cheio. Eu nem achei isso. Eu não tô pra te dizer Que eu sei Que eu amo você Te falar Para você. Até que eu sei. Eu não tô pra te dizer Me diz, é só você Que é só você Me diz, é só você Pra te mostrar Te falar Que é você Que é você E eu só quero falar pra te mostrar Te falar A gente vai cair em torres só, tá? Não, não, só no próximo vídeo Eu não sei nada de torres só, só sei simplesmente Porque o parquinho joga só de Toy Story O parquinho é só de Toy Story Os caras só gostam de Toy Story Impressionante, caras Vocês adoram Toy Story O que tem em Toy Story? É só tu pegar uma arma Uma dor e ele já morre Cinco segundos e uma morre Não tem graça Não tem graça nenhuma Se eu tô fazendo ela é pior ainda Porque tu vai ganhar muito É... Vai ganhar muito dislike Poxa Ninguém caiu aqui Mas vocês são legais Mano Eu queria que tanto uma pessoa Eu queria ser muito que nem o... Eu tirei Eu ver Mas tem mais que isso que o negócio Eu nunca tive Mas tem que ter queir 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 Opa! Você viu de onde veio a velha amiga? Você viu isso? Você viu? Você viu? Ai, meu Deus. Ô, jogo parceiro. Não, galera, vocês são parceiro. Vocês são parceiro, velho. Você vê o que fala e dizer o que fala você. Olha, isso nem é parquinha. Ó. Galera? Galera, tá louco? Que bom lá, velho. Fala. Vai, eu te amo, João. Você tá parceiro, hein? Fala. Eu acho que eu vou negar, é assim. Eu quero, mas... Vai que não dá. Não, moleque, chudinho. Ah, é? Chudinho. Esqueci meu chudinho lá. É só eu aqui pra te levar. Oh, perdi bem. Se tu até tiveram, uh. Ó. Ó, mano. Depois é meu vídeo, ó Não Sou muito azarada Não Tá tenso Tu viu, cara? Uma sombra, não, três Tu viu? Somi só, velho Eu quero morrer Tô nervoso Mas eu sou bom no Fortnite Eu sou bom com essa arma Ô, mano, essa arma Tô falando, eu vi no parquinho, meu amigo Ele me deu uma tirassa com essa arma Galera Cara, o cara manda bem Ixi, também deu uma esquela O cara manda muito Ele louco, mexeu O cara manda muito bem Essa arma tirou muito rápido Cara, eu jogava assim, né? Eu sentia bola Daí eu me joguei Sim, pá E daí Eu Ai Eu Pulei, né? Ia pegar o para-querra na hora E me meteu Um tiro Pum Atirou Me matou Mas nem sei com dó de vida Ó, saiu uma tira 105 de vida Mesmo que essa pump tire E vai ser hoje Vai ser hoje, galera Tô confiante Tô confiante 3 quinta feio Pelo menos Um marquinho Mas quase ninguém a viu Mas foi muito acalado Fiquei com um de vida Um de vida E os caras me assentavam me assistindo Porque eu achei que eu morrei Que são bobo Aqui é paz Que não morre Que não morre Aqui não morre Mas eu morrei pra esse cara Porque ele joga bem Aqui é quem joga bem Nossa, velho Quero ver depois Que eles querem Mano O cara joga muito Não tem como Não Quero ver aqui Atinho É o Atinho Nunca vi A coisa Do Atinho É o Atinho Peraí O Atinho Não sei O nome do Atinho Ele abre Ele abre Peraí Peraí Deixa ele me abre Solatinha É Ele surtou Hum É pra player Quero ver Quero ver Seu Atinho Que like é Mutei 4 Mutei 3 Uma foi Foi de boa Quatro era ruim Na outra Uma foi Foi de boa também A outra foi cagada Vamos ver O x-latinho Google Ou vocês estão vendo O Atinho Jogando Mas eu estou Indo no Google É Eu vou encerrar o vídeo Falou Galera Peraí Tchau.